A UFPR sediou nesta quinta um evento em promoção da CapSprint, projeto que visa a internacionalização da universidade, firmando parcerias com instituições estrangeiras. O projeto viabiliza a mobilidade de acadêmicos, docentes e pesquisadores. Para o professor Fábio Pedrosa, do Departamento de Biologia Molecular, esses intercâmbios são oportunidades de enriquecimento do capital acadêmico da UFPR. É extremamente importante que você mande alunos para fora, alunos docentes, pesquisadores, para ver o que é atual na pesquisa do mundo e estabelecer intercâmbios que possam beneficiar a universidade. E esse programa veio exatamente para isso. Estamos aqui para dar todo o apoio possível, que foi possível para que a universidade expanda a sua internacionalização, aumente a sua internacionalização para outros países. O professor convidado foi Raymond Dixon, do John Winn Center na Inglaterra. Raymond faz parte do Comitê Internacional do Print e já recebeu na instituição em que trabalha muitos alunos enviados pela UFPR. Eu acho que o mais importante é reconhecer centros de excelência brasileiros, de forma a estabelecer novas conexões entre pesquisas. Eu vejo uma grande evolução aqui na universidade, de forma que já foi possível reconhecer alguns centros importantes de pesquisa por aqui, de tal forma que podemos realizar intercâmbios entre a UFPR e outros países participantes desse programa. Então vai ser muito útil desenvolver essas interações, de maneira a estimular essa cooperação internacional tão importante para essas atividades universitárias. A ação faz parte da estratégia de internacionalização da UFPR, que através de processos de intercâmbio com outras instituições do mundo, pode aumentar o impacto das suas pesquisas. A universidade conta atualmente com mais de uma centena de programas de mestrado e doutorado, além de especializações em todas as áreas do conhecimento. A universidade conta atualmente com mais de uma centena de programas de mestrado e doutorado,